E agora eu vou falar sobre esporte pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Confiança joga hoje contra o Operário do Paraná. O jogo será na casa do adversário e o Dragão do Barra Industrial vai em busca da sua primeira vitória fora de casa. A semana tem sido de boas notícias para o Confiança. Primeiro, o reencontro com a vitória na partida contra o Vila Nova de Goiás. Um a zero no Batistão e um alívio com a saída da zona de rebaixamento. Com o resultado, o Dragão subiu seis posições e com sete pontos, ocupa a décima primeira colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito feliz, está marcando meu primeiro gol com a camisa do Confiança. Ainda mais feliz de ter podido ajudar a equipe a sair com os três pontos que eram nossos objetivos. Lógico, taticamente a gente já evoluiu bastante, mas tem que agora juntar a parte tática com as vitórias para que a gente consiga trabalhar mais tranquilo. Se Deus quiser, será na sexta-feira diante do operário. A outra novidade foi o retorno do jogador Ítalo. Destaque do time nos últimos dois anos, o camisa 10 foi para o CSA de Alagoas. Não conseguiu espaço na terra dos Marechais e está de volta para reforçar o Confiança. Que oportunidade de ajudar a minha confiança nesse tempo que eu passei aqui e agora retorno para dar o meu melhor como sempre fiz e quero ajudar ainda mais o Confiança nos objetivos desse ano. E é isso aí, junto com todos, com o grupo, com a comissão e com a torcida, buscar sempre o melhor para o Confiança. A torcida ficou feliz com a volta de Ítalo, mas ele não viajou com o time. O Confiança está em Curitiba, onde fez o último treino na véspera do jogo, para uma rodada bem difícil. O Dragão enfrenta o operário do Paraná, time que está em terceiro lugar na Série B e jogando em casa, não perde uma partida desde novembro do ano passado. Sabemos que é um jogo muito difícil, será uma partida onde quem errar menos sairá com a vitória, mas nós estamos muito confiantes e se Deus quiser fazer um grande jogo aqui contra o operário e buscar essa primeira vitória fora de casa. Só lembrando a partida entre operário e confiança é hoje a partir das sete horas da noite na cidade de Ponta Grossa, no Paraná.